Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo na paz, daí aqui na área chegando com o nosso zumbi Arme 4. Vamos então concluir o canal da morte, fazendo os capítulos 3 e 4. Simbora, vamos lá! Prontinho, arma trocada. Tomara que eu consiga os tiros bons com essa bicha fubelezora, vamos ver. Ih, rapaz, eu peguei os únicos dois que tinha. Eu não uso a área elétrica. Então é normal. Tô bulosa, peguei tudo merda. Vambora, vamos descer. Essa área aqui eu também não fiz a primeira vez. Pegou o kit? Peguei. Oh meu Deus, eu sempre confundo o movimento. Uh, será? Eu nem vi. Nossa senhora. Cagona. Putz, eu só tirei, cara. Nossa, será que vai de novo ou não acredito? Ah, não. Só do lado. Deu pra dar um tchauzinho. Deu só pra dar um tchauzinho. Não é nada. Onde tem pra ir? Fora os zumbis. Não lembro. É porque o objetivo é pra cá. Vamos embora. Explorar, a gente explora uma outra área. Vai ficar enorme. O que é essa coisa? Ah tá. Investiga a fonte de sangue. Tem que aumentar dentro do símbolo. Não é nada. No caso, o zumbis. Esse cara é ele sempre faz um símbolo, né? Isso. E eu tive um símbolo de todos os lados, né? Ai, ai. Ai, ai. Tá cercada. Eu matei 10 com a pistola. Ah, é o grande, é o bichinho que vem. É o grandão. Que vem e explode. Tô pegando o bicho. Mas é o minha bichinha. Ah, não é o bicho. O que é isso? Ah, não sei o que é isso Tem uns zumbis que quando eu acerto o tiro Eles veem que isso não pode Caraca, estão muito podres É a skill da arma Depois de recarregar ela Não, sem seu skill Tem uns zumbis que desintegra A Webley tá pela metade Pra aprimorar ela no máximo Tu tem que matar Fazer morte dupla com ela Aí já fiz 100 de 200 Opa, tem um kit aqui? Hum Opa Opa Eita Eita Que isso? Que isso? Que isso? Do Que isso? Que isso? Senhor, meu senhor Tudo sem ovo Tudo sem ovo Que isso? Que isso? Eu não vou você Eu não vou? Eu não vou? Eu não vou? Ah, tá resolvido. Tentando acertar bolas de zumbis que não existem mais, porque estou comido por minha alta. Pô, eu transmito pra ele. Tá usando as regras? Não, não tô. Mas por que não? Acho que se tivesse, não daria certo. Deu com as duas armas, irmão. Cagona. Dropei, dropei mesmo. Acho que no baú, que era pra vir a peça, veio a furar isso também. Esse pessoal, cagão, é fogo. Tá de hack, tá de hack. Eu tô comendo meio... come o comer, mas foi legal. Tem daqui que tem aqui, opa. Ai, meu Deus. Vá, vem. Esse aí, com certeza, não tem mais bolinha. Impossível, velho. Mais um estendiado. Esse, com certeza, não tem mais bolinha. Nossa, a transmissão tá um nicho. Pera aí. Só lamento. Tá, beleza. E aí, um do meu lado. Que doido. Ele jogou essa gosma verde, menino. É uma piada. Caraca, eles não tem, cara. Simplesmente não tem saco do que eu acertar. Mãe hã. Impossível, né? Impossível. É a chance. Tôr tudo comido já. Esses aqui que saí da água, com certeza já apodreceu, né? Pode ser, velho. Nossa, como zumbis, balança, balança mesmo cai, tem um remelete, eles tem, você tá mirando de porra, de repente o cara faz um movimento que mais parece que é um paranauê, opa, vou pegar, deixa eu ver o que que tem que ver aqui, eu acho que aí, aqui dentro onde eu tava aqui, eu acho que tem alguma coisa, se eu me recordo, pizza, deixa eu correr com a minha choula aí, tem um cartinho, olha só, segure, ah, pra fechar a porta, então eu posso fechar a porta se eu quiser, que é que eu resolvo isso aqui, alô, boa noite, Boa, boa noite, pode resolver, sua pistola tá aprimorada? Não, então olha ali atrás, uma palavra ali ó, brains, tem que estourar na ordem, B, R, A, I, N, S? Isso, cadê o B, não tô vendo, ah tá ali, B, ai, B, não tá estourando, só atirar, não tá estourando, É pra estourar a lâmpada ou estourar a lâmpada? A lâmpada, cadê? Ah, minha lâmpada não tá passando, A, B, R, A, R, A, I, N, S, Ai, cadê o N, ai, meu Deus do céu, vai, N, cadê o S, aqui, brain, nossa, vamos pegar, nossa, é o boneco do truque de ponta cabeça, é esse mesmo? É, o sinalizador é o melhor equipamento, o boneco do truque? Não, o sinalizador que ela pegou no cofre, tem mão aqui ó, mão? Não? É a mãozinha do Familiadas? Do Familiadas. Só que não, é uma boa mãozinha. É, ela não te dá a mãozinha. Não. Mamão amiga.. mamão amiga braço forte. Opa, mas já o 3 é rápido assim? Capitão 3? Caramba. Não sei. Não tem problema. Mino elétrico que eu vou agarrar. Subi de posto no 21. Eu já tô no 22, gente. No 21. Cadê? Não espalha, 22. Não espalha. Eu sempre fiz. Vamos embora. Última parte. Algo ele disse que vai ter chefão. Vou deixar isso aqui pro John se divertir. Eu tô na caça das bolinhas. O que é isso aqui brilhando? O que é isso? Parece que tem algum tipo de... Tô dentro da água. Eu acho que está conectado com a chuva. Hum. Hum. Se eu pudermos destruir isso, talvez a chuva vai desaparecer. Mas eu não sei. Tem algum fusível aí. Ali, coloca aí. É, mas tá falando ali. Fricando. Não apareceu a chuva pra pegar ainda. Aí, agora. Hum. Isso pode funcionar. Find a maneira de fixar o generator. Espeguei a chuva pra gerar. Hum. Calma. É ruim. Hum. 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 Tem de tudo aqui. A minha frente é zumbi pra você. Já libera o cartaz lá na reventura do filme, do Reventivo. Uhuuu, bordinha! Finalmente! Ih, rapaz! Vai começar bem pra cima também, John. Como é que eu vou fazer meu estilo com o vídeo que está aberto? Eu preciso de distância pra sentar as bolas mesmo. O personagem virando nas bolas do personagem de John, mas eu sempre errei. Tá achando um Marshmallow ou isso mesmo? Tá achando um Marshmallow ou isso mesmo? Tá. Eu estou pronta. Agora, uniliche a carga. Uff! Eu estou ativo aí e para pela esquerda. E aí tu pega alguma parada que eu não lembro o que que foi. Eles têm mais poderes. Móso pau. Tem alguma parada por aqui. Ah, vamo caçar depois. E aí, vamos caçar depois. E aqui. Talvez aqui eu possa ir. Agora vai! Acabou. Você atira num que tem ainda espado E aí, infelizmente, o resto é tudo bem Sobre o tortado Ué, dá pra ir na água? Dá Esquerda ou direita? Tem dois objetivos Eu vou pra esquerda, você vai pra direita? Ou tem que ficar junto? Não sei Vamos fazer separado pra ir na etapa Cheguei aqui Eu acho que aí vai pegar alguma coisa pra colocar aqui O gerador aqui não vai deixar de fazer nada Então tem que ir, talvez, ir pra ir pegar o bagulho Não, tá aí perto Segundo andar, tá aí Ah, tô vendo 18, 15, 1, 1 Aqui Peguei Peguei Os movimentos pra descer É muito bom Ok, aqui o bagulho tá ficando em casa E eu liguei Cara, tem zumbi com faca Na mão Zumbi com faca Placa Que coisa E olha Eu sou bem pecavido São tantos que eu vou ter que apelar pra 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 Ter que apelar Agora sim Eles se atraem Então eu vou ficar um cara Muito maneiro Eu sou caçadinha aí Como foi? Tá mal? O que é isso? É o meu ventilador tentando se comunicar Tem zumbi sniper? Conecto Ih, pudeu Rapaz, o negócio embaçou aqui Eu não consigo tirar essa Não, rapaz, pudeu O negócio embaçou aqui Nem ligo Nem ligo É O que tem aqui? Vamos pegar Cara, tô sem munição de Duro O jeito de fogo tá aqui E um sniper O sniper tá me detonando O zumbi que atira? Ah não, cai Como assim? Isso aí Espera que eu vou usar o kit pra me levantar Será que não tá muito boa hoje não? É Nossa, é tudo Ih, meu personagem tá dentro Agora eu vou cair por um retragem Ative um 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 Oh, Chaves Caraca Onde? Vai rolar a raid lá da Voraz? Cara, lá rolau uma mais cedo e eles tamo fazendo ali a portadora com outro maluco lá do panco É, eu não sei, vou, deixa eu exterminar ali lá, vamos ver se exterminaram, acho que sim, deixa eu dar uma olhada lá com o Marcelo pra ver se vai rolar. Tranquilo, tranquilo. Caraca, não tem kit nessa porra. Ah, novo item no inventário, o que que eu arrumei? É, Gil, eu tô no chão. Mas o cara de... de... Carudo, cuidado, cuidado. Cadê o... Aí, finalmente, cair. Agora o milhinho também. Uou, vamos! Tem que ligar aqui o negócio de novo. Usa o sinalizador na ponte. E bora? Tudo mais tarde. E agora. Viu, tá no final ponte. Tive a primeira chance, o mandirador. Olha o sniper lá, ó. Ô, Paul. Ô... Pula lá pro cobra lá, que o Andy vai abrir uma raid, ele vai te chamar. Tá show, tá show. Pô, é ficar ali na espera desse raid? É, é... Entra lá na sala, onde tá o Andy e o... E o Marcelo. Porque o... O Andy vai te convidar pro... Pro Discord dele, entendeu? Ah, beleza, beleza. Entra lá, entra lá na sala. Beleza, valeu. Ué, a gente vê como selecionou. Mouse 3, trocar câmera. Ah, embaixo que ele tá. Lugar na ponte, nessa ponte. Isso. Essa aqui? Não, aqui. Eles tão vindo de frente pra mim. Ah, peraí, já voltei pra aí. Isso só... Tá lá. Tá... Tá. Mas agora bora. Por aqui mesmo a gente não sabe não, acho que era um papado Aqui? É Eles iam arriscar uns tiros antes Vou arriscar Vai garoto Isso tava bonitinho Vai que é tua, Tafanel Rapaz não subiu não agora Liguei Olha o doido correndo atrás Isso não espera as damas não Inverteu no caso, aqui eu que pulei por ultimo Ah tá Ai eu esqueci Ai eu esqueci Opa Tchau Tchau Tchau